Ponte do Brasil Eu e você, falando de amor e quando dei tchau, olhei ao lado e vi você menos mal, nós dois online na mesma larraus. Surpresa pra nós dois, só o destino pude preparar essa coincidência. Eu e você, falando de amor e quando dei tchau, olhei ao lado e vi você menos mal, nós dois online na mesma larraus. Nosso encontro, nossa noite, foi legal, foi, foi legal. Nosso encontro, nossa noite, foi legal, foi, foi legal. Junto a gente ficou, a gente se amou, foi legal, foi, foi legal. Eu e você, falando de amor e quando dei tchau, olhei ao lado e vi você menos mal, nós dois online na mesma larraus. Ponte do Brasil Ponte do Brasil Ponte do Brasil